Transcrição e Legendas Pedro Negri Tradição e modernidade marcam o trabalho de Júnior Ferreira, que faz do acordeon e de sua voz a sua poesia musical. Com seu instrumento, esse baiano radicado em Brasília já atravessou o Brasil animando os festivais de forró e as festas juninas. Mas também já passou pela África, Europa, América do Sul, sempre valorizando a música brasileira. Júnior Ferreira, o nosso convidado de hoje, nos brinda com algumas canções que gravou para o seu disco Casa de Ferreira. Ele vem acompanhado de Rodrigo Bezerra, na guitarra, Joninha Medeiros, no baixo e na tuba, Larissa Humaitá, na percussão e Pedro Almeida, na bateria. Fique com a gente, está começando o Talentos Brasil com Júnior Ferreira Quinteto. Música 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 Júnior Ferreira, obrigado pela presença aqui do Quinteto. Começamos aí o nosso programa com duas composições suas, duas composições instrumentais, Invocado e O Vida Boa. Queria saber como é que começou esse namoro com o Acordeon. Obrigado a você, obrigado a você, a gente que agradece essa oportunidade de apresentar nesse nosso trabalho aqui nesse programa, que é uma referência, né? Que assim, eu lembro que eu, quando eu vivia na Bahia, eu assistia o Talentos. Que maravilha. Pois é. Então, já namorava também esse programa já há algum tempo. Pensa que só você circula o Brasil, a gente também. Pois é. Coisa boa. André, o caso com o Acordeon, assim, já vem de, não vem de berço, assim, né? Como a maioria dos acordeonistas que a gente conhece do Nordeste, né? Tem aquela tradição familiar do avô, né? Do pai tocar. Assim, meu avô tocava, mas eu não cheguei a conhecer meu avô, assim, né? Porque quando eu nasci ele já não estava mais entre nós. E pra mim foi uma busca pessoal de sonoridade mesmo, sabe? Eu ouvia as gravações, assim, eu ouvia o Dominguinhos, o Luiz Gonzaga. E aí eu tocava piano, né? Comecei criança, assim, de brinquedo, tocando piano. É, flauta doce e tal. E aí eu comecei a buscar aquela sonoridade que eu ouvia nas gravações, né? Nos discos. E aí eu migrei pro Acordeon. Toquei teclado, estudei piano. E aí migrei pro Acordeon e tô até hoje. E como que é compor no Acordeon? Existe um processo diferente dos outros instrumentos? É, assim, eu acho que cada pessoa tem um processo particular, né? De composição, assim. Eu mesmo fui uma busca, assim, eu tenho várias... Pra mim acontece de várias maneiras, assim, a composição. As músicas instrumentais, às vezes eu começo a tocar e fico namorando ela uns dias, né? Faz uma parte, faz outra. Muitas vezes eu até sento no piano pra trazer outra... Pra eu não cair num lugar comum, muitas vezes. Pra mim, pelo menos, né? Naquela harmonia que eu já tô acostumado. Eu vou pra outro instrumento pra depois trazer pra cá. Mas acontece também, assim, pelo menos pra mim, nas canções, é... Eu componho direto no Acordeon, mas aí a letra, por enquanto, eu procuro os parceiros. Então, vamos aos parceiros, né? Vamos, vamos lá. Na sequência, a gente vai ouvir duas composições. A primeira delas, do Túlio Borges e Climério Ferreira. E a segunda, uma composição sua, com Clodo Ferreira, né? Exatamente. Como é que são essas parcerias? Como é que surgiram essas parcerias? Essa... Essa primeira, minhas lembranças... Eu atuo muito também como Sidemen, acompanho os artistas e tal. E com isso a gente vai fazendo, né? Um ciclo de amigos, de amizades, umas amizades boas, né? E parceiros, né? Nesse caminho aí. Então, quando eu tava tocando com o Túlio, né? A gente tava viajando. E aí, eu contei pra ele, ó, tô preparando um disco, tal coisa. Você tem algumas coisas aí e tal. E aí, ele me mostrou essa música dele em parceria com o Climério, né? Que me tocou muito na hora, assim, né? Ela conta uma coisa de trajetória, né? Que me remeteu muito à minha trajetória, né? Que eu vim da Bahia e tal coisa. E na hora, eu me identifiquei, assim. Aí, eu falei, tá, essa... Eu quero gravar e tal coisa. Ele ficou super feliz. É muito bonita essa música. E a segunda, o Vou Viver, foi esse processo, né? Que eu falei pro Clodo, Clodo Ferreira, que tava gravando um disco. E aí, ele falou, ah, tá, vamos fazer alguma... Preparar alguma coisa junto e tal. E aí, eu mandei pra ele uma... Um áudio, assim, né? Gravei do celular mesmo. E mandei, assim. Aí, pouco tempo depois, ele mandou umas três letras, assim, pra eu escolher. Aí, eu falei, é, esse... Não brinca em serviço, não. Muitas opções. Muitas opções. E qual foi a escolhida? Essa que a gente vai apresentar agora pra vocês. Então, vamos ouvir. Júnior Ferreira Quinteto, pra vocês, aqui no Talentos Brasil. Trago no bolso esquerdo lembranças confusas Que o tempo depositou cedo secretas recusas Elas colam no meu corpo, igual uma segunda pele Cismam traçar escopo que me revele Com as lembranças no bolso eu cruzo a esquina do tempo Traço no andar um esboço, mil curvas ao vento Caricatura dos dias que eu escrevi no passado Que a lembrança acaricia o sonho acordado Eu vim parar aqui Sonhando eu me perdi Eu vim parar aqui Sonhando eu me perdi Com as lembranças no bolso eu me perdi Com as lembranças no bolso eu cruzo a esquina do tempo Traço no andar um esboço, mil curvas ao vento Caricatura dos dias que eu escrevi no passado Que a lembrança acaricia o sonho acordado E a lembrança acaricia o sonho acordado Eu vim parar aqui Sonhando eu me perdi Eu vim parar aqui Sonhando eu me perdi Sonhando eu me perdi Eu vim parar aqui 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 Sonhando eu me perdi Sonhando eu me perdi Sonhando eu me perdi Sonhando eu me perdi Eu vim parar aqui Vou viver Estão eu me perdi Eu vim parar aqui Ficando aqui Cada vez mais Do que a sombra de esquecer Zabelê Passaram o sol, asa ferida Até parece anoitecer Quem me vê Vê o deserto que eu fico Se estou longe de você Lá fora é muito frio E aqui meu sol me dá calor A sede insaciável não passou Eu guardo os meus segredos Pra ninguém saber jamais Que a vida é uma toalha Luz do meu sertão Batida do meu coração Gosto de saber Cadê você? Luz do meu sertão Batida do meu coração Gosto de saber Cadê você? Zabelê Passaram o sol, asa ferida, até parece anoitecer Quem me vê, vê o deserto que eu fico, se estou longe de você Lá fora é muito frio e aqui, meu sol me dá calor A sede insaciável não passou Eu guardo os meus segredos, pra ninguém saber jamais Que a vida é uma toada, luz do meu sertão, batida do meu coração Gosto de saber, cadê você? Luz do meu sertão, batida do meu coração Gosto de saber, cadê você? Luz do meu coração Que bonito, Júnior! É impressionante quando o acordeon e a tua voz se encontram Obrigado, obrigado André Poesia pura Obrigado Aliás, eu queria saber uma coisa, você já tem dois CDs, né? É, esse, o segundo, né? Que eu estou me preparando, eu tenho um em parceria com o bandolinista Vitor Angeléas Pois, aqui de Brasília, sobre esse que eu estava me referindo, porque esse é um instrumental, né? Isso, esse é completamente instrumental É, o primeiro e o segundo já traz composições suas também cantadas, né? Exatamente E eu queria saber como é que foi essa transição desse disco, né? Mais instrumental pra esse outro, pra esse segundo disco já cantado Esse primeiro foi meio que um laboratório, assim, foi uma fase que eu estudava na UNB, onde eu conheci o Vitor Angeléas, lá no departamento de música E a gente ficava tocando por ali, entre as aulas e tal E aí, a afinidade foi muito rápida, imediata, né? E a gente começava, e tocava de tudo, assim, de Piazzolla, Luiz Gonzaga, Jacó do Bandolin, Radamés E aí, a gente falou um pro outro, vamos aproveitar esse embalo, né? E não deixar a coisa esfriar e vamos fazer um disco e tal, né? Inclusive, a Sara Loyola produziu esse disco E aí, eu já tinha algumas coisas guardadas, né? De canção, assim Você já vinha ensaiando, né? Esse trabalho de composição com voz, né? Exatamente, é, que eu já cantava, assim, nos bailes e tal E não tinha mostrado esse lado, assim, muita gente não sabia que eu cantava, assim, também, né? Eu só, como eu gravei o disco instrumental, aí, as pessoas só associavam a música instrumental Daí veio essa necessidade também, né? De juntar tudo nisso, tudo isso numa apanhada, assim E até um pouco difícil, assim, de você selecionar, assim, porque eu vinha daquela, daquele caminho Tocando Piazzolla, tocando, né? Mais instrumentista, seu lado mais instrumentista, né? E aí eu queria fazer um disco que eu pudesse mostrar isso também, pra apresentar isso também, né? Meio que cartão de visitas mesmo, assim, né? Quem é o Júnior Ferreira, né? Ele toca isso, toca, né? E canta, e canta muito bem, a sua voz é muito bonita, né? Pois é, obrigado E até então eu não tinha cantado Aí, tá, vamos lá Aí, a dificuldade, né? De juntar tudo, assim Você quer colocar 30 músicas no disco Aí, não, vamos lá Aí, chamei os parceiros Aí já tinha umas músicas, assim, sem letra, né? Prontas, assim, os esboços e tal E aí fui desenvolvendo isso E tá chegando o Casa de Ferreira Casa de Ferreira Como é que você construiu essa Casa de Ferreira? Com que material de construção? Essa Casa de Ferreira Ali os bons músicos, né? Que estão te acompanhando nesse projeto Essa Casa de Ferreira tá mais pra uma desconstrução É? Que maravilha Uma busca, assim, de... Uma busca sonora, né? Uma busca de combinação de instrumentos Tanto que aqui tem a tuba, tem o baixo, né? E aí... A Larissa também com um monte de coisa O Bezerra, o Pedrinho Levando pra outros caminhos, né? E buscando achar esse nosso som, né? Essa... Essa Casa de Ferreira, assim, né? Maravilha Maravilha Então vamos continuar ouvindo, né? O que que vem na sequência aí? Tem uma música que eu fiz Um choro chamado O Pó da Rabiola Opa! É um dia de cansaço, assim É? Né? E... Choro geralmente tem esses nomes, assim, né? Esse tipo de... Espinha de bacalhau, né? Os nomes, assim Aí... Que remete a uma imagem mais vibrante, né? Exatamente Então, pra terminar esse bloco Vamos ouvir Júnior Ferreira Quinteto O Pó da Rabiola 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto